Tem quadra, né? Fala, tchau. 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 Tchau, tchau. Fala, tchau. Fala, tchau. Isso mesmo, tchau. Vem a equipe do Juventude. Pode bater. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chico. Virou para o outro lado. Quem recebeu lá foi o Charuto. A bola tocada. Chegou o Demi para tirar. De qualquer maneira, a bola ainda é do Juventude. Não está valendo mais nada. Recebia por aqui o Charuto. Agora está valendo. Charuto. Virou para o Du. O Chico pede para o lado de cá e recebe. Chico bateu. Para cima dele, quem chegou marcando ele foi o Forigo. Marcos do Chico. Grande lance do Chico. Pode sair. Agora bateu. Sensacional defesa do goleiro Davi. Para completar a defesa, chegava ali o Demi para ajudar. Vem com tudo para cima a equipe do Juventude AG. E está cheirando cheiro de gol aí o Nedino. Verdade. É um belo ataque da equipe do Juventude aí. E mais bem posicionada estava a defesa do Itapurã. Pois é. A bola cheia de efeito ali para cima do goleiro Davi. E é o escanteio que favorece a equipe do Juventude AG. Charuto. A bola batida. Davi novamente. Um verdadeiro bombardeio para cima do goleiro de Itapurã. A Jéssica está aqui acompanhando. Jéssica. Volume total aqui do Juventude, né Jéssica? Com certeza. O Juventude rodando a bola, trabalhando bem os passes aí. Teve pelo menos umas cinco grandes defesas do goleiro do time do Itapurã. E vem novamente a equipe do Juventude, Charuto. Passa por aqui o Chico, pede do Chico. Tentava o Chico por ali, mas bateu a mão na bola. O árbitro Paulo Augusto acabou marcando falta que favorece a equipe de Itapurã. Para a reposição vem Demi. Vem a equipe de Itapurã com o Demi. Quem passa? Demi segura. Forigo. A bola tentava ali. A bola tocou para cima. Que chance que perdeu a equipe de Itapurã. O Forigo, camisa 9, deu um toquinho sutil. Mas ela acabou saindo à direita do goleiro Marcos. Du. Para a equipe do Juventude. Agir. E recebe a Charuto. Du novamente. Du. Chico recebe. Charuto. Marcação do Demi. Quem cortava por ali era o Forigo. A bola batida. A bola forte. Saiu à direita do goleiro Marcos do Juventude Agir. E vem para cima. Chegou o Demi ali por baixo. Camisa 5. De Itapurã e tirou para escanteio que favorece a equipe de Itapurã. Charuto. Du. Tem a equipe do Juventude Agir tentando. Pode bater dali. Tentava. Chegou com o Demi. Lateral que favorece a equipe do Juventude Agir. O Juventude Agir está tentando aí. Mas Itapurã sempre que pode chega com perigo né Nedino. Verdade. Itapurã está jogando um pouco recuado. Porém quando tem a oportunidade do contra-ataque aí chega muito bem. Como chegou agora com o Maninho. A bola batida. Mais uma vez o goleiro Davi de Itapurã vai fazendo uma grande partida. Como disse a Jéssica já são umas 5 ou 6 defesas do Davi. Vem Jô. Entrou o Jô. Falta me parece que do Charuto para cima do Jô. O Jô fica sentindo. Está caído ali o Jô. E como o tempo é cronometrado. Não tem aquela questão de como acontece no campo né Jéssica. Tipo assim. O Jô está parado ali e o cronômbro também está parado né Jéssica. Exatamente. Não tem como fazer cera né. Então parou, parou e o tempo fica resguardado ali até que volte a rolar a bola. E a bola vai ser rolada novamente para Demi. Recebeu o Jô. Quem recebia por ali era o João Vítola. Ítalo. O Jô que é jogador de futebol de campo profissional né. Vai defender a equipe do Naviraiense pela Série B. Segundo informações do James de Garrido. Por aqui Chico. Du. Chico recebe novamente. Parece que não teve acerto viu o Tião. Não houve acerto. Não houve acerto ainda? Não não. O Naviraiense está treinando. A Série B começa no dia. A Série B. Bom, vamos lá. O ali para cima do goleiro. Marcos do Jogentur de AG. Leite do Itaporã. Jô. Vindo o lance do Jô. Estuporão Demin. O João Demin. For a manutenção dos sagudos. Vem o Jô. Grande bola. Grande defesa do goleiro do Jovem 22. Vem pra cima. Movimentação total pra você, enquadra, pra você que acompanha, pra você que curte todos os lances desse jogaço especial aqui no ginásio da Unigrã em Dourado. Você acompanha tudo e tudo e não perde nenhum detalhe do canal Cidade do YouTube. Vem pra cima da marcação, Denis. Vem pra cima do topinho. Chico sentado por ali. Vem pra cima do Itaporã. Pode bater. Uma pancada pra cima do goleiro. O Marcos passa à esquerda e vai pra fora. Itaporã chegando com perigo aqui, Jéssica. Sim, o Juventus continua com um volume maior do jogo, mas Itaporã acertando um pouco melhor agora os passes. E conseguindo chutar mais o goleiro do Bermúde. Vem a equipe do Itaporã. Que chance que perdeu, Jô. Perna esquerda. Ele tentava ali na cara do goleiro Marcos do Juventude AG. Quer dizer, que chance que perdeu o jogo. Você não sabe, Jô, mas muita gente já sabe que os que estão jogando por aí. A gente sabe que a gente está sabendo, mas o Jô já foi expulso pelo Nedeiro, Jéssica. Expulso não, mas acho que ele já apretou os jogos meus aí, mas expulso ainda não. É grande nome, né? Grande nome. Medino Silva. Ele estava por ali na equipe de Itaporã, acabou saindo. E aí no Fico. Fico. E aí no Fico, não podia ver. Trabalhando, movimentando. O Fico, perda esquerda. Vovô, vô. Vovô. Vovô, dividiu. Falta. Então, acho que eu podia escorrer aqui, falta, que ia marcar. O jogo, olha aqui. O jogo que é um jogador de futebol de futebol, de futebol de futebol, de futebol de futebol, de futebol, de futebol, de futebol de futebol. O que você achariam isso aqui? A diferença é muita, né? Principalmente com o top de bola, a usando força bem mais rápida do que o futebol de campo. É, com certeza. Muito mais de documentação. Ah, então o Amarelo é o Chico. Ok, vem nos trazendo A informação que dá na quadra Vamos sair por aqui Taborão vem pra cima Agora vai ficar no goleiro Taborão toca a bola E aqui por aqui Agora batida E defesa do goleiro da Viva Um dos grandes nomes do jogo Um dos grandes nomes do jogo Pelo menos umas 7 ou 8 defesas A equipe do Itaporão Acabou que teve chance também Mas acabou pecando nas finalizações Juventude AG também está parando No belo goleiro do time do Itaporão E por isso que está 0 a 0 E se você que vai acompanhando Quem está acompanhando a gente João Pedro Diniz falando Vamos Itaporão O Diego Zanatta pra cima Juventude AG A galera está acompanhando bastante aí O que vai fazer? Eita Vamos fazer? Vamos fazer? Vamos fazer? Eu, James, trazendo todas as informações de lá, debaixo da quadra, tempo foi pedido aí, agora já para a movimentação, vou movimentar do outro lado. Nove minutos e vinte passados, agora vem a equipe Juventude AG, já trocarou que vem para a movimentação, para a tocada para trás, recebe a equipe Juventude AG, trabalhou para lá, para cá, para cima do Flaviano, não deu certo, vem, resta de um beijo, A equipe de Itaporã, ficava com tudo aqui, o Charuto, o Flaviano tentou eliminar, mas a bola acabou saindo, pela lateral favoreça, a equipe Juventude AG, o Charuto. A disputa, quem batia, por ali, o Maninho, né, o Maninho da equipe de Itaporã, acabou saindo, à esquerda do goleiro Marcos, Juventude AG. A bola recuada, segundo o Nedino, né, e a bola recuada, segundo o Nedino, né, Agora, tem essa cobrança perigosíssima, para cima do goleiro Marcos, quem vem para cima, é o Maninho, camisa onze, todo estilo de má intenção, para cima do goleiro Marcos, vem, Maninho, autorizado, o quarto ainda aguarda ali, Mas vem, para cobrança, quem vem, dá o Maninho, o Jô, Jô bateu, grande volta, que defesa do goleiro Marcos Vinícius. O goleiro Marcos, que chegou ali, fez grande defesa, quem tentava por ali, era o Jô, o Jô novamente. Pernas direita, a equipe de Itaporã, agora com muito mais volume de jogo, Nedino. Isso é verdade, o Jô, o Jô, o Jô, o Jô, o Jô, o Jô, o Jô. Grato do jogo, com certeza o vereiro Davi Levaria o troféu hoje É verdade, o jogador Está sendo destaque do time do Itaporã E fechando aquele travessão ali Muito bem, tem equipe do Vendor de Azevedo, Saruto Vendor de Azevedo Vendor de Azevedo Vendor de Azevedo Servantes Recebeu o Dami Olha o Vendor Itaporã chega, bora batida Que desasta Do goleiro Marcos Itaporã vai abrindo as asas Aqui e vai mostrando Pra que que veio, né? O jogo é lá e cá Jogar sobre futebol Nesta noite, Jéssica Bom jogo, Itaporã agora Conseguiu esfriar essa troca de pasta Aqui do Juventude E está conseguindo igualar o volume de jogo Então, como se diz aí Na gíria popular É pau a pau agora, hein? O Juventude Azevedo chegou com muito mais volume, né? E agora A equipe de Itaporã vem trabalhando muito bem Lá do outro lado, quem recebe é a Ju Marinho Marinho Recebeu o apoio do Ju E agora na esquerda Ele recebeu o apoio do Dami O Dami Vem Itaporã pra cima Agora contra a caixa da equipe do Juventude Agora que ele estava por lá Ainda estava ali, estava ali tudo isso Pode bater Ele chegava o Dami E tirou o doce da boca da criança E o Dami Olha aqui 13 minutos jogado Gente de arriba Acompanhando tudo, tudo De lá Debaixo da quadra A equipe do Juventude A equipe do Juventude Tentava ali com o Benão Do AG? É o Lineker? Voltou Vem a equipe É o Lineker no camisa 7? Tinha ele embora, não tinha? Lineker A equipe da sem informação Que o motoriza 7 é o Lineker Dão Ribeiro, né? Dão Ribeiro e Lineker são irmãos, né? Mas enquanto isso você vai acompanhando tudo e tudo aqui Pelo canal Cidade no Youtube Descocada pelo Lineker Melhor para o Jô Pode bater o Jô Abriu Não, recebeu essa bola Bora O Dami ficou parado, né? Grande lance Que chance que perdeu Agora o Dami Obrigado, Jô O Dami foi pensado O Chão foi aviando o mar E o O Milosinho que está torando O Dami E o Dami É o Dami E o Dami E o Dami A gente acompanhava agora pela imagem Aí chegava o Renan Com uma pancada para o Dami E agora que favorece a equipe O Juventude Aje Cervantes Lineker Recebe do lado é o Dui Cervantes se aproxima Marcação do Jô Para cima do Dui Quem recebe Por aqui É o Flaviano Maninho Sentava por ali Agora acaba ficando com O Dami Jô Dami Sobrou para o Jô A perna direita Mesmo não Tendo a perna boa E O Jô Está agora mais Com a perna esquerda Porque é canhoto Mas estou com essa bola Certo perigo, Jéssica Sim, estou com perigo ali O Juventude Com alguns erros De troca de passe Agora O que acaba facilitando Os ataques Do time de Caporão E agora Uma distúrbida de bola Uma distúrbida de bola Com o Dami Ele fica sentindo ali Parece que é sério Está chorando Está chorando muito O Dami Que pena, né Grande Jô Batal Fazia grande batida E que pena mesmo Não sei se foi um Ele torceu os joelhos Se foi um malo Torceu a perna Depois do corpo E ele saiu Que coisa Que pena Parece que Não sei se é Não parece ter sido pancada Né, Nidinho Parece que ele ficou Com a perna preta Alguma coisa assim, né Isso mesmo Ele deu um bote Na bola Travou o pé na quadra O peso do corpo Foi sobre o joelho dele Esse joelho dele Já vem sendo Dário Se machucando Provavelmente É um legamento Alguma coisa assim Mas o joelho dele Foi em cima do joelho Mesmo Foi o peso do corpo dele Que coisa, hein Que pena, né O jogador Dami Fazia um excelente batido Dami, né Que iria disputar Final domingo Com a equipe de Itaporã De campo Com a equipe de Cacilândia Esse primeiro jogo Será lá em Cacilândia E é uma pena Tomara, né Tomara mesmo Que seja somente um Ele faz um sinal ali Parece que abriu alguma coisa Ligamento, não sei Recebe ali os atendimentos O joelho chega por ali Pra fazer Aquele ofício Tira a camisa Pra abanar Uma pena mesmo Grande jogo Que fazia o Demi E vamos aguardar aí O tempo Fica parado O pronome fica parado O Demi fica ali Uma pena mesmo Grande destaque Até agora Como a gente disse Foi estar sendo O goleiro Davi De Itaporã Mas as duas equipes Chegando bastante Tanto a equipe Do Juventude Quanto a equipe De Itaporã Mas gol Que é bom Até agora Nada Isso mesmo Itaporã Deu uma ressuscitada Da mexida Do quarteto Deu uma desafogada E pressionada Na equipe do Juventude Itaporã Vem se posicionando Muito bem Agora com esse quarteto Vamos ver agora Como é que vai se posicionar O técnico Hermann Com a saída Do Demi Nada de gol né James Ok Jessica Quem está com a gente aí Para acompanhar Com a gente aqui Recadinho para você Que acompanha Para você que curte O canal do Youtube Ah tem o A Selma Vicente Acompanhando a gente Aqui também O João Vitor A Yolanda Fonteneles Camilo Falando Vamos Itaporã Galera aí De Itaporã Acompanhando bastante Aqui a nossa live Pois é Tem também aí O João Vitor Bora Maninho Toda a torcida aí Do João Vitor Para cima Do Maninho Aí o Michel De Toradina Ele manda um abraço Aí né Para o James De James De Tigarrib Grande Michel Pô Você tem informação Como o Demi Parece que ele Felizmente Volta né Quem que entrou No lugar do Demi Tem essa informação Dele Dezessete Ebinho Coloca o Ebinho aí Dezessete Ebinho na equipe De Itaporã Vem a equipe E o Maninho Agora acabou ficando Nas mãos Do Marcos E está meio Favorence a equipe De Itaporã Você vai acompanhando Tudo Tudo Aqui através Do canal Cidade Noito Cobrada por ali Quem chegava Na marcação Era o Chico Agora fica A marcação Do Chico Também Do Mimic Vai entrando A corredor da área O Maninho Agora o Gabi Tentava No outro lado Aqui Era o Flaviano O Brasil Do ridículo Vamos Al Verse Mal Out Am Demi fora do topo, aí agora entrou um pavão na camisa 10 da equipe de Itaporã, pavão, show, o candidato do Jô sentava ali com uma finca para cima do chute, pedralou para lá, chamou o chute para dentro, mas o chute recusou o convite do Jô. Bola batida aqui, o Marcelo Flaviano, barcação do Flaviano, bola batida, Davi, grande ruído do jogo, a bola tocada que recebe é o Du, pode finalizar dali, escada o Mínico, recebeu o Flaviano. Bola esticada para o Maninho, muito forte, não chegou o Maninho, a bola que favorece a equipe de Juventude Agir. Exatamente como você falou, Demi está com doença ali perto, o problema contra o Demi é o trabalho do Mínico, o meu terapeuta lá diz que ele já vai fazer uns exames para saber, exames de imagem para saber o que aconteceu com o Demi, mas para hoje, infelizmente, o Demi não volta. Verdade, ele falou que teve essa carga sobre o joelho, o Mínico, o joelho não é o Mínico, mas o outro salto é isso. Vem, Rala, que está para o Mínico! De Itapurã! Maninho, camisa 11! Flaviano, Flaviano, camisa 15! Ele foi para cima, cara a cara com o goleiro Marcos e não perdoa e abre o placar aqui no ginásio da Unigrã e vai mudando aí, né, Nedinho? O Mínico de Agir veio para cima e agora está torando. Deu as caras e faz 1 a 0. É verdade, o Maninho deixou o Flaviano na cara do gol aí, um lindo passo para ele, mas 28 com esse belo gol aí. Não? Flaviano, né, Flaviano, com a camisa 15, 1 a 0. Neninho, o jogo é o Júlio de Agir. Entra alguma coisa, o Dom Chico agora batida! Do Juventude Agir, do Camisa 5! Uma bola trabalhada, o Du sozinho dentro da área. Para cima do goleiro Gavi agora mandou 1 a 1, Nedinho. Verdade, o Juventude respondeu muito rápido aí e já acabou empatando o jogo. Fizando aí, uma linda voz ao Chico e o Dudu, viu? É, o Chico com a camisa 3, sempre atrapalhando muito bem e 2 empatas ao jogo, 2 para o Juventude e com o Flaviano para a equipe. Eu coloquei, mas você não está ao fundo. No fundo, pode deixar sair, porque ele está atrapalhando. É, eu coloquei, é. É, eu coloquei, é. O Juventude Agir. Segunda informação do James Garriba, de 18 minutos e 30. O Globo Bacinho disputado. O Itaporã fez 1 a 0 e o Juventude Agir já respondeu rapidamente, Zéssica. Exatamente, não deu tempo nem do da equipe de Itaporã tentar segurar o placar e conservá-lo. E a equipe de Itaporã não conseguiu achar uma bola e empatar o jogo. É, é um grande jogo para você que acompanha, para você que curte, para você que saiu. Obrigado que uma vida atravessa tudo para a nossa cidade. Essa é um minuto para terminar o primeiro tempo. A gente estava por ali, pelo meio, o pavão. A bola foi boa, agora a batida. Uma pancada para cima do goleiro Davi. Força direita. Já responde o Itaporã, mas agora só fala todo dia. Falta dura, uma falta dura do jogo. Parece que tem cartão, hein? Cartão amarelo? Cartão amarelo para o jogo, camisa 13. Dei o Itaporã, parece que ele fez, faz um músico, né? Também camisa 13 do Juventude Agir. E a equipe de Juventude Agir. Intentando alguma coisa, a bola quase no centro da quadra. Será que tem alguma má intenção? Parece que é o Lini que está na bola. Chico, tu recebeu. Chico bateu. Ficava para o ali o pavão. Grande lance do pavão. A bola foi rota, é o Chico. Está enxando as patas. O Juventude Agir. Melo. Só considera aí, James. Com Melo. Melo, camisa 31. Empurrou a rede do goleiro Davi. Agora não deu. Quase, quase no finalzinho do primeiro tempo. O Juventude Agir. O gol, o gol, veio para cima, empatou. E agora virou. Pavão. Chico. Tenta responder a equipe do Itaporã. Maninho. Quando neste exato momento termina, o primeiro tempo aqui no ginásio da Unigã em Dourados. Grande jogo, grande espetáculo. O Itaporã abriu 1x0 e rapidamente o Juventude Agir respondeu e já virou o jogo. A gente pode dizer que, para esta segunda etapa, pode aguardar que será um grande espetáculo. Não, não é? Não. Dá o James com a informação. Não. 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 Obrigada. 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 Ele já empatou, já virou, já pode dizer assim que isso foi, a gente não chama nem de um balde de água fria, mas de um caminhão pipa. É, foi bem um caminhão pipa, uma cachoeira de água gelada aí, né? Onde o Chico aí achou, pra ser sincero assim, o Chico achou duas grandes bolas aí, deixou o Rodrigo Melo só ele e o gol, sem goleiro mesmo, só pra correr pro abraço. Pois é, então vamos aguardando aí, né? Pra você que vai curtindo, você que vai acompanhando aqui, direto do ginásio da Unigrã, aqui em Dourado, Juventude AG até agora, né? Vai aí conseguindo a sua segunda vitória no campeonato, enquanto que Itaporã, né? Vem pra essa segunda etapa agora, tentando, né? Já que uma vez que Itaporã está estreando hoje, né? Já que o desejo é de estrear com o pé direito, mas até aqui vai dando Juventude AG, os jogadores já passam por aqui, já vão se organizando ali e os árbitros da partida, o senhor Paulo Augusto Malaquia Silva, né? Também o árbitro 2, Altamir Lima dos Santos, a notadora Elisete Ferreira, cronometrista Rodrigo Davi, todo mundo se ajeitando por ali, a equipe do Juventude AG parece que vai ali pra uma reunião dentro do gol. É aquela resenha inicial, né? Vamos ver com a Jéssica, eles têm mais participação aí. Jéssica, tem mais participação com a gente aí que está acompanhando o Canal Cidade? Sim, tem o Agnaldo Pessini torcendo pra Itaporã, o Gibosque, a Selma Vicente que já falei que está com a gente, o Nelson Pedroso, galera acompanhando bastante aí a transmissão. Compartilhe, gente, deixe o seu like aí na página. Muito bem, né? A Jéssica que tem o Instagram dela, o Tião, já aproveita e fala pra ela fazer um merchan do Instagram dela. O Júnior Gibosque é lá da Takuru Web TV também, sempre junto com a gente nos jogos. E a bola rolou, o Hélio Lima, lá em Cochim. Pois é, James trazendo aí, né? As informações direto ali da quadra, né? Acompanhando tudo, tudo, todos os detalhes. Ô, James, é que está aí, as equipes têm alguma mudança pra esse segundo tempo ou está do mesmo jeito? É, tirando o Demi que está fora, né? O Juventude volta com o Melo, o Charuto, tem o Chico e também tem o Du aqui e o goleiro Marcos. No Itaporã, o Davi, tem aqui também alteração agora, viu? Entrou o número nove, o Furigo. Furigo, Furigo na equipe de Itaporã. Então, tem o Instagram da Jéssica aí, que é o Futebol Feminino Dourados. Mas, fala pra ela falar um pouco desse Instagram dela aí, ô Tião. Ô, Jéssica, o Demi está falando ali que você tem o seu Instagram. Pra você falar um pouco do seu Instagram aí, que está... Pra você comentar um pouco aí. Tá bombando, tá bombando. Tá bombando aí o seu Instagram. Sim, a gente tem o Instagram, tem uma página no Facebook também. É só colocar Futsal Feminino e acompanhar lá todas as notícias do Futsal Feminino, do esporte feminino, tanto em Dourados, quanto no nosso estado. Então, você que está acompanhando aí a transmissão e que gosta de ficar por dentro também do esporte feminino, só seguir lá a gente que vai ser muito bem-vindo. Tá, então, as informações da Jéssica falando sobre o seu Instagram. Vem aqui a equipe da Juventude. Melo, pro lado de cá ele recebe. Quem recebe é o Du. Melo, novamente. Du. Charuto, pra cima do Jô. Quem recebe do outro lado é o Du. Chico. Chico tentou, tentava alguma coisa. Pra cima. Furigo. Parece que do Furigo ali, né, James? É, o Furigo falta. Fica sentindo ali o Chico, né? Cartão amarelo para o Furigo. Cartão amarelou ali pra o Furigo. São dois amarelos para o Itaporão, pro Furigo agora. E anteriormente para o Jô. O Jô, né? Furigo e Jô estão amarelados, né? E parece que tem mudança aqui na equipe do Juventude AG. Pra cobrança da falta entrou o Cervantes e também o Lineker e o João Ribeira. O João Paulo Ribeira. Chegou aqui Lineker. O João. E a bola está ali. Tem dois candidatos ali. O Du e tem o Lineker. Pode ser perigo pra cima do goleiro da vida, Itaporã. Jogada trabalhada. Não vai ser batida direto, hein? É aquela jogada trabalhada. Alguém tira de lado pra alguém bater. Tem o Du e também tem o Lineker. A bola vai ser cobrada. Lineker. Pra o Du. Bateu. A direita do goleiro Davi. É a equipe de Itaporã. Quem tentava por ali era o Furigo. Buscava aqui. O camisa 6, João Ítalo. Mas a bola acabou saindo pela lateral que favorece a equipe do Juventude AG. Já voltou todo mundo. Já voltou o Chico, voltou o Charuto e o Melo. Chico, Charuto e Melo voltaram, né? Tem a equipe do Juventude. A bola tocada. O João Ítalo. Colocou o pé. E a lateral que favorece a equipe do Juventude AG. Bola cobrada é quem recebe ali é o pavão. Recebe o apoio do Jô. A bola pra cima. Quem tentava por ali era o Melo. O Melo tentava por ali e chegou travando o Furigo, camisa 9. Aquilo que seria o terceiro gol da equipe do Juventude AG. Do. Marcação do pavão pra cima do Melo, melhor. Para o Melo. Lateral que favorece a equipe do Juventude AG já cobrado. Chico. O jogo parece que começa do mesmo jeito que começou a primeira etapa. A equipe do Juventude sempre vindo pra cima no começo do primeiro tempo. Parece que acontece do mesmo jeito agora, né, Inedino? Verdade. O Juventude, o quarteto do Juventude vem pra cima aí. Esse quarteto de Itaporã, ele joga abaixo da linha da meia quadra. Então não é onde que dá o espaço pro Juventude atacar. Segunda falta de Itaporã já, hein? Isso. Segundo o James ali, segunda falta de Itaporã. E falando em falta, tem falta aqui do Chico pra cima do Jô. Já cobrado o Jô para o pavão. Forigo, pavão recebe. Marcação do Melo, tem o Du. Camisa 9. Forigo tentava alguma coisa ali. A bola para o Juventude. Du. Chico. Charuto. O Du recebe aqui. Marcação do Jô. Vem a equipe do Juventude. Sobrou pra o Charuto. Lindo lance do Charuto pra o Chico. A bola batida. Gol. Do Juventude AG, Chico. Camisa 13. Uma bola trabalhada. E o Chico novamente não perdoou. E faz já o terceiro do Juventude, Nedino. Verdade. Foi um triângulo ali muito bem trabalhado pela equipe do Juventude. Juntamente com o Chico, o Chicão e o Melo. E deixando o Chico aí na cara do gol. Tentava por aqui o Forigo, mas a bola acabou ficando com o Lineker. Três minutos e meio jogado. Três minutos e meio jogado. Vem a equipe do Juventude AG. Pode surgir o quarto. Davi. Davi chegou por ali, tirando. Lineker. Lineker novamente. Cinco do recebe. Lineker. Quem pede por lado de cá é o Chico. Vai passar o Chico. A bola tentava por ali. Recebeu o Pavão. Se atrapalhou um pouco o Pavão. Recebe o apoio do Ju. Pode tentar o chute dali. A bola batida. Ficou fácil para a defesa do goleiro Marcos. Lineker. Vem a equipe do Juventude AG para cima. Vence por três a um. Charuto. Do. Marcação do Jô para cima dele. Vai levando. Tentou o Jô. Bola roubada pelo Jô. Falta que favorece a equipe de Itaporã. Escapava por aqui o Jô. Foi parado com falta pelo Du. Dois a dois. Duas faltas de cada lado agora. Duas faltas para Itaporã e também para a equipe do Juventude. Vem Jô. A bola batida. Sem perigo nenhum para cima do goleiro Marcos Nido. Que catou do Marcos. Que segurou com segurança. A equipe do Juventude. Melo. Marcação do Pavão para cima dele. Du. A bola do Charuto. Chegava o Jô por ali na marcação. Charuto reclama ali. Que pediu uma falta. Mas a bola é do Juventude AG. Du. 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 Buscou o Lineker. Melo trabalhou. Lineker novamente. Charuto pede e recebe. Por lado de cá tem o Jô Lineker. Charuto. Du. Chegava por ali a marcação de Itaporã. Forigo. Tentava por aqui o Lineker. Ficou na marcação do Jô. Por enquanto o volume total agora é do Juventude, o Nedinho. Verdade. Juventude ainda pressionando a equipe do Itaporã debaixo da quadra deles. Dando muito bem o Juventude. E vem a equipe do Juventude. A bola tocada para Melo. Quem chegou na marcação por ali era o Maninho. Pavão. Tenta Itaporã. Alguma coisa. Bola tocada para trás. Quem recebe por aqui é o Maninho. Camisa 11. A bola fica com o Camisa 9. Forigo. Equipe de Itaporã. A bola batida. Uma pancada do Camisa 10. Pavão para cima do goleiro Marcos. Ela passou à esquerda com perigo. Jéssica, as equipes agora vêm mais prestes que o Juventude. Como disse o Nedinho. O Juventude vem com muito mais volume. O Itaporã tenta com a mão. Jéssica, Jéssica. A pessoa não consegue até virar? Olha, precisa trabalhar melhor a bola. Diminuir esses erros de passe. A equipe do Juventude agora conseguiu limpar o seu jogo. Um quarteto aí que tem que trocar bem os passes. Então é um jogo difícil aí para a equipe do Itaporã. Que precisa minimizar esses erros aí para tentar buscar um empate. E uma suposta virada. Mas ele parece que você teve mudança na equipe do Itaporã. O Juventude saiu, né? Porque quem recebeu o Joguí para ele. Quem escutava essa bola por ali era o Juventude. Acabou saindo lateral, lateral. Agora essa equipe. E o Joguí para o Joguí para o Joguí. O Joguí para o Joguí. O Joguí. Joguí para a batida. Defesasta do goleiro Davi. O Joguí. Mandou uma pancada de perna esquerda. Ficou na defesa do goleiro Davi. O Joguí para o Joguí. Tenta o quarto gol. A equipe de Juventude AG vem Linnike Estava por ali o Maninho Marcação do Linnike De um lado do outro lado Passou por aqui Quem recebe é o Camisa 15 Flaviano Equipe de Itaporã Passou de cá quem recebe é o Flaviano Camisa 15 João Vítalo Flaviano Marcação do Melo Terceira do Linnike E a Mari no terceiro cartão A equipe de Juventude AG E agora foi o Linnike Que se viu obrigado a fazer a falta Senão João Vítalo ia parar lá dentro do gol Terceira falta Do Juventude AG Então o Vítalo parou O João Ítalo com falta Tem agora Tem agora Uma falta para ser cobrada Com perigo pela equipe de Itaporã Está ali Bem próximo O Giovani Está também E parece que o Maninho Combinando alguma coisa ali Para cima do goleiro Marcos Do Juventude AG Do Juventude AG Será alguma bola trabalhada Vem Maninho A bola Para trás Chegava na marcação ali o Charuto Sobrou para o Linnike Tentava do outro lado O Juventude AG O Juventude AG rende menos Verdade A saída dos dois O Juventude rende menos E também melhora a equipe de Itaporã Com o Maninho E o Flaviano Dando mais ataque Para o Itaporã Flaviano e Maninho Vem para cima Tentando alguma coisa A bola Quem tentava por ali Era o Giovani Camisa 7 Ficou com o goleiro Marcos Tenta A equipe Do Juventude AG Passava Por ali O Cervantes Mas a bola acabou ficando A marcação De Itaporã Linnike Entrou aqui o Felipe O Felipe Com a camisa 86 Do Juventude AG Chegava por aqui o Linnike A marcação Do Flaviano Para cima dele Maninho Flaviano João Ítalo Flaviano Tenta por aqui A equipe Do Itaporã Recebia por aqui O João Ítalo Mas a bola É do Juventude AG Vem para a reposição Linnike Chico Está trabalhando com o Felipe Chico 9 e 20 9 e 20 jogados Do segundo tempo 9 minutos E 20 jogados Vamos chegando já quase A metade Né Deste Segundo Tempo Juventude Juventude AG Vai batendo aqui A equipe Do Itaporã Tentava por aqui O Linnike Lá do outro lado Chico Mas a bola acabou saindo Pela lateral É lateral que favorece A equipe Do Itaporã João Ítalo Maninho Tentava responder Vem para cima Giovani Maninho Marcação do Linnike João Ítalo Vem para cima Do lado de cá Tem o Giovani Tem também Maninho Bola tocada Para trás Recebia por ali Era o Maninho João Ítalo Tenta pelo meio A bola tocada Batida Gol Do Itaporã Giovani Camisa sete Tentou 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 Até que chegou O segundo gol Grande jogada Do Itaporã Três a dois Né Dino Verdade O Giovani João Ítalo Vai lá Tem Chico Pelo Juventude AG Agora o Jô entrou O Jô arrancou Pode bater Dali Uma bola Batida Chegava por ali O Flaviano Camisa quinze Jogo movimentado Tentava por aqui O Chico Pode concluir Né Dino Verdade O João Ítalo Achou o Giovani Num lindo Contra-ataque Do Itaporã Onde chegou O resultado Do gol Grande jogada Aqui de Itaporã Itaporã Agora que Entrou o Jô Aí né Falta Aqui em cima Do Giovani Na altura do gol Falta do Chico Quarta falta Do Juventude Quarta falta Do Juventude Onze minutos Onze minutos Passados Parece que Itaporã Deu uma Acordada Né Jéssica Itaporã acordou Esse jogo Coloca A equipe Novamente No jogo Juventude Aí com Efetuando A quarta falta Com praticamente Ainda Falta dez minutos Restante Jogo perigoso Aí a equipe Do Itaporã Se souber jogar Pode conseguir O empate O que parecia Está sendo definido Para a equipe Do Juventude AG Vai tomando Outro rumo Uma outra cara Porque Itaporã Chega o segundo gol Né E vem para cima Tentava Pularia o maninho Do Charuto Bola tocada Pelo meio Servantes Charuto Para cima do Flaviano Melhor para o Charuto Recebeu Servantes Pode bater Dali A bola acabou Saindo A direita Do goleiro Davi Parece que fica Sentindo Do outro lado O Flaviano Né Maninho 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 Número onze É o maninho Ficou sentindo Uma disputa Me parece Conservantes Do outro lado Mas grande Grande defesa Ali do maninho Que tentava Interceptar a bola Mas a bola É Para a equipe De Itaporã O goleiro Davi Fica ali aguardando Tem uma Vamos ver mais recadinha Tem mais recadinha Quem está Com a gente É o pessoal De Itaporã Participando Bastante Você também Que acompanha Que curte O canal de Youtube Se inscreva no canal Vem a equipe De Juventude AG Grande lance Do goleiro Davi Vem Giovanni Agora a batida Uma jogada Perigosa Para cima Do goleiro Marcos Vinícius Giovanni Entrou bem Jéssica Entrou muito bem Conseguindo Deixar a equipe Do Itaporã Um pouco mais Ofensiva Na partida Entrou bem No jogo Tá jogando bem Falta se o Juventude Cometer É um tiro livre Direto Se torna mais perigoso O índice foi próximo Próximo da área Então nada a marcar Gol De Itaporã De Itaporã Ele de novo Giovanni Camisa 7 O Giovanni A gente comentava Agora há pouco Que entrou bem No jogo Já manda O segundo dele Ô Nedino Isso mesmo Isso mesmo Giovanni Com um belo tiro De longe Goleiro Marcos Aceitando Por isso que eu falo Futsal Até o último minuto É emocionante demais E com esse gol Né Jéssica Itaporã Ganha moral Ainda mais Para o jogo Foi o que eu falei Itaporã Conseguiu aí Encaixar o jogo Jogar com tranquilidade Juventude Estourada Em falta O Dênis Puder conferir Para a gente A ideia De faltar mais ou menos 8, 9 minutos Para acabar Segundo tempo Itaporã Completamente no jogo Podendo até Trazer Levar a vitória Para Itaporã Pois é Grande jogo Para quem está Acompanhando aqui O Juventude A G Que dava A pinta De que depois Fez 3 a 1 Iria mandar no jogo Mas Itaporã Mostrou para que veio Grande lance Do Jô Para cima do Charuto Olha o Jô Tentava o Jô Ali Ele deu aquele Biquinho ali Tentava dominar E acabou Perdendo o domínio Da bola Verdade O Jô fez um grande lance Mas acabou se complicando Na hora da finalização Grande jogo Para você Que acompanha Através Do canal Cidade No Youtube Tem a disputa Aqui com o Pavão Pavão Marcação dura Parece que em cima Do Charuto O Charuto Não gostou Nada da marcação Olha o Jô A bola batida Que bola Do Jô Para cima Do goleiro Marcos Perna Esquerda Ela explode No posto direito Do goleiro Marcos Que perigo Está chegando Agora Itaporã E tem Escanteio Para a bola Me parece que é o Pavão Que vai para a cobrança O árbitro Tenta Conversar Alguma coisa Chega ali Próximo É o goleiro Aqui é o Jô A bola A bola Foi para a equipe Recebe Recebe o apoio Pelo meio A bola Deu o quarto gol As duas Do lado Do lado Desolado Desolado Você vai acompanhando Sempre dando Aquela maior força Agora que estamos com 16h20 Então está Elisiane Que é a esposa Do Demi Dando aquela força Para o Demi Tenta a equipe Do Juventude AG Linniker Bola tocada Para o lado De lá Quem recebe Aldu Pode tentar Vem a equipe Do Juventude AG A bola tocada Sai pela linha de fundo Que favorece A equipe Do Itaporã Fica pedindo ali Um toque A equipe Do Juventude AG Maninho Vem para cima O Linniker Chama para dançar O Linniker Maninho Grande lance Para cima Do Linniker Tentava Tentava Por ali O Maninho Para cima Do Linniker É a lateral Que favorece A equipe Do Juventude AG O próprio Linniker Vem para a cobrança O Marco Sai aqui do gol Marcação do Flaviano Charuto Linniker Felipe Quem recebe Por aqui É o Du Charuto Tenta uma jogada Ensanhada Para cima Do Ju Charuto Quem tentava Por lá Era o Melo O Melo Tentava Essa jogada E ficou Na marcação Do Pavão Tem a equipe Do Juventude AG Com Tu Recebe o apoio Do Linniker Marcação do Jô Tem Itaporã Passou o Pavão Passou o Jô Também Que Chance Que perdeu Vem a equipe Do Juventude AG A bola batida Que chance Perdeu O Charuto Itaporã Perdeu a bola No meio Chance De ouro Tem uma Canção Que diz assim Uma chance Igual a essa Talvez eu não tenha mais O Nedino Deu ouvindo essa canção Já né Acho que essa canção Serve para o Charuto Né Nedino Verdade Só estava ele E o gol E para correr Para o abraço Com o Linniker E acabou errando o gol É Grande chance Que perdeu O Charuto Para cima Ela tocou Na trava Ainda subiu Jéssica Grande chance Era a oportunidade Do Juventude Trazer de novo O jogo Para si Foi o contra-ataque Do contra-ataque A equipe de Itaporã Perdeu a bola Mas vamos ver Um jogo bom Juventude tentando Controlar Fica mais com a bola E Itaporã Qualquer falta Tem um tiro livre Direto Grande expectativa Para o torcedor De Itaporã Pavão Por cima Quem intercepta É o Linniker O Melo Vai acompanhando aqui Lateral Para a equipe De Juventude AG Quem vai para a movimentação É o Linniker Du Charuto Passou pelo meio Du Recebeu Flaviano Pavão Fez aquela jogada Por cima da bola Flaviano Para cima Dudu O Jô Pede atrás Flaviano Tenta alguma coisa Com o Jô O Jô Vai trabalhando Bola que favorece A equipe Juventude AG 18 e 30 Jogados Um minuto e 30 Faltando 18 e 30 O jogo vai se desenhando Mas não tem nada definido ainda Futsal pode acontecer de tudo Né Nedino Verdadeiramente Esses um minuto e 30 E se torna dentro de quadra Quase meia hora Vem a equipe do Itaporã A bola batida Flaviano Grande defesa Do goleiro Marcos De Itaporã Pavão Marcação do Mello Para cima dele Quem domina por aqui É o Maninho Chegava o Chico E roubou a bola Do Maninho Grande jogo De futsal Para você que acompanha Falta um minuto Apenas um minuto 3 a 3 Por aqui Tenta Itaporã Com o Flaviano Marcação Dudu Vem atrás o Pavão Apoio do Pavão Jô Marcação do Chico Para cima dele Do lado de cá Tem o Flaviano Flaviano recebe Pavão Bora tentada Era o Flaviano Mas chegou o Lineker Na marcação 3 a 3 Você vai acompanhando tudo Nesse jogaço De futsal Vem a equipe de Itaporã Bora batida Jô Defesaça do goleiro Marcos Uma pancada Cheia de perigo Para cima do goleiro Marcos Grande defesa Do Marcos Quase quase Chega a equipe de Itaporã Nedino Verdade Vamos dizer assim Que o Marcos Agora sendo um destaque No segundo tempo Da equipe da Juventude Segurando esse empate E vamos caminhando já Para quase o final do jogo Mas não tem nada definido Vem a equipe De Itaporã Tentava o Flaviano Vem a equipe Do Juventude AG Melo Camisa 37 Uma jogada trabalhada Ele recebeu Debaixo do gol Só teve o trabalho De empurrar Para o fundo do gol A gente dizia Né Nedino Não tinha nada definido Futsal é tudo isso E muito mais Verdade Como diz aí Faltava nove segundos Para acabar o jogo E saiu esse lindo Contra-ataque Uma falha De Itaporã Uma falha Do fixo Bem dizer assim Também Do Pavão Onde resultou No gol de virada Do Juventude Grande jogo Para você Que acompanha Quando neste exato momento Apita o final Do jogo Grande jogo Para você Que acompanhou Como a gente Aqui através do canal Cidade 4x3 Um jogaço De bola Juventude AG Vamos ver aqui Vamos ver aqui O Emerson O Emerson O James Fala com o Emerson O time superou tudo ali Mas no final Tomou o gol De novo A gente em cima Falando para ficar Com a bola Na quadra de ataque E a gente Acaba perdendo essa bola E tomando contra-ataque Está jogado A gente só tem duas faltas Falta experiência Agora no final do jogo Agora o time Estreia Tem vários jogos Você acha que ainda dá Para acertar alguma coisa Daqui para frente Faltou alguém Que você não pode contar Com eles hoje Não dá sim Tem muito jogo ainda A gente mostrou Que a gente está forte Está vivo na competição Primeiro jogo A gente está bem Vamos ter que pôr a cabeça No lugar Essas bolas não podem acontecer Todo jogo Faltando 10 segundos Tomar um gol É difícil Aí o Emerson Falando a respeito Dessa Desse empate Aliás Dessa derrota No finalzinho Do jogo Vou ouvir aqui O Edson O Edson dos Anjos Que a avaliação Que dá para fazer Desse jogo O time Estava vencendo Tomou empate Só conseguiu aí O gol no final Dos Anjos Não Explamo muito na partida Mas é normal Como a gente falou No começo lá Falta de treinamento Ocasiona essas situações Graças a Deus A gente tem um elenco forte Conseguiu superar no final E conseguiu a vitória Percebi que o Renan Não voltou no segundo tempo O que houve com o Renan Algum problema de ordem Física ou médica Não Mais opção tática mesmo O time que estava jogando Estava marcando em cima E quando eu coloco ele A gente recuou um pouco A marcação A gente estava marcando melhor em cima Eu preferi manter do jeito que estava O Samuca Vem para o time Acredito que no próximo jogo Deve estar Ok Então Edson dos Anjos Técnico do Do Juventude AG Consegue importante resultado aqui Uma vitória No último minuto Que dá tranquilidade para o time Agora com seis pontos E vai ter um tempo aí Para dar uma treinadinha Porque o próximo compromisso É só na semana que vem Muito bem então Juventude AG 4x3 Um jogaço De futsal Para você que Acompanhou aqui através do canal Cidade Do Youtube E Juventude AG Vai somando aí seis pontos Dois jogos Duas vitórias Hoje muito mais difícil Na quarta-feira Bateu a equipe do APAEF Por seis a um Com muito mais tranquilidade Hoje enfrentou uma grande equipe Que é a equipe de Itaporã Que Acho que um jogo aberto Aberto assim Não tinha um favorito Depois que Itaporã começou É Entrar no jogo mesmo A gente não podia dizer Que tinha um favorito Para essa partida Né Nedino Mesmo Itaporã Mesmo Itaporã sendo visitante Hoje não tinha um favorito Não A equipe da juventude É uma equipe bem mais treinada Bem mais fisicamente Mas Itaporã hoje Jogou de igual para igual Foi um grande jogo Uma bela partida mesmo Para quem acompanhou a gente É um grande jogo Para você Que ocupou Ô Jéssica Faz uma análise Desse jogo Num total aí Grande jogo Grande jogo Grande espetáculo Para quem está curtindo Através do canal do Youtube Foi Foi uma excelente partida O futsal Ele é apaixonante Justamente por causa Dessas questões Juventude AGE Jogou praticamente Dez minutos Com estourado Em faltas Né Mas aí Nos últimos dez segundos A partida Conseguiu encaixar Um contra-ataque E levou Esses três pontos O técnico dos Anjos Na última partida Informou que era Esse um dos objetivos Classificar em primeiro Para conseguir manter Os jogos Das próximas fases Aqui em casa E se faz cumprir Esse Prévio Favoretismo Da equipe do Juventude Grande jogo Para você E tem alguns recados Aqui ainda O Diego Zanatta Grande jogo Tem também A Maria Cristina Ela só não falou Quem que é Parabéns Bebê da mamãe A gente só precisa saber Quem é esse bebê da mamãe A Maria Cristina Deve ser Algum dos jogadores Mas a gente vai Ficando por aqui Agradecendo a você Que esteve com a gente É a mãe do Melo? A mãe do Melo Grande Melo E Melo que Consagrou-se Já no final do jogo Grande partida De futebol Ô Jamie Faz um resumo aqui Você que estava acompanhando Lá da quadra Duas grandes equipes Acho que A coisa ruim De todo esse jogo Foi a lesão do Demi Uma pena Né James Verdade Jogador que está ali Preocupando todo O time do Itaporã Não só pela partida de hoje Mas pela sequência do campeonato E pela decisão que o time tem No domingo Grande jogo de futebol Obrigado por você que esteve conosco Participando Deixe seu like Se inscreva no nosso canal E até a próxima jornada Do campeonato estadual E também domingo Teremos aí A final do estadual Amador Lá em Cacilândia Ô Nedino As suas considerações finais Para a gente encerrar Nossa participação por aqui Foi um grande jogo Uma bela partida Para quem Pôde acompanhar aí Eu quero agradecer Mais uma vez Pela oportunidade De estar junto com vocês Com o James E um grande abraço Para todos Ok então A gente vai ficando por aqui Então agradecendo A todos vocês Que esteve com a gente Jéssica Suas considerações finais aí Dessa grande partida De futsal hoje Aqui no ginásio da Unigran Um belo jogo Agradeço também aí Mais uma vez O convite Do James Para estar participando Da transmissão O pessoal que estiver acompanhando Mais uma vez É forço para acompanhar Nosso Instagram E a nossa página Futsal Feminino Dourados E é isso Até a próxima A gente vai ficando por aqui Então até a próxima Obrigado aí pela Pela companhia Obrigado para você Que esteve curtindo Grande jogo De futsal Aqui no Ginásio da Unigran E aí Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto